Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em TAPES, na rua Flores da Cunha, 272 e agora também em Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. A Delegacia de Polícia de TAPES, em conjunto com a 2ª Delegacia de Polícia de Santa Cruz do Sul, cumpriu no início da noite da quinta-feira, 1º de junho, dois mandados de busca e apreensão na rua José Correia de Brito, em TAPES. Entrevista a delegada Liliane Cran de TAPES e o delegado Alessandro Zucune Garcia, de Santa Cruz do Sul, falaram sobre o andamento da ação. A gente tinha lá em Santa Cruz do Sul uma tentativa de homicídio, identificado um dos suspeitos desse fato criminoso. A partir daí se conduziu a investigação, só que no decorrer do procedimento esse infrator continuou a ameaçar a vítima diante do que foi solicitado ao Poder Judiciário lá de Santa Cruz, a prisão preventiva, tendo sido decretada pelo juízo. E esse indivíduo se evadiu de lá. Numa sequência da investigação, em contato com a Delegacia de TAPES, aqui da pessoa dos agentes da delegada Liliane, a gente conseguiu identificar a residência onde que estava sendo escondido, esse rapaz estava escondido. Inclusive nos confirmaram que lá era um ponto de tráfico dessas drogas. Sim, conhecido já, ponto de tráfico, aqui na nossa rua, na Casa do Patrick, mais precisamente, onde a gente tem informações e sabe que estão se homisiando pessoas e dando continuidade à traficância que se imagina acontecer naquele local. Muito embora ele não esteja preso no momento por tráfico, a gente sabe, tem informes, tem uma situação toda que nos leva a crer que esses indivíduos estavam traficando em continuidade às operações do Patrick. E aí, então, organizamos com a Delegacia de Santa Cruz essa busca, esse foragito, e foi bem sucedido. Essas armas, elas podem ou não ter sido usadas. Tem uma delas que é um calibre muito simples, que é o 38, então talvez não seja. Mas também esse confronto balístico vai ser levado à frente, se forem negativos os demais encaminhados, né? A gente já tem uma investigação e andamento desses outros homicídios e pode ser positiva. Mas é uma prisão significativa no sentido de que havia droga e se confirma todo o histórico de atividades que se busca esclarecer, se busca reprimir aqui em TAPES, que é especialmente tráfico de drogas. Mas, como vários outros delitos também, né, mas é um passo seguro, né, para nos mostrar que a gente está com a investigação correta, que está com as individualizações corretas com relação às condutas de determinadas pessoas. E o trabalho, assim, conjunto com outra delegacia nos robustece, no sentido da prova e nos robustece também no sentido da operacionalidade, troca de informações, então a gente está sempre bem... Foi bem importante a nossa atividade hoje ali, logramos isso, tem a prender essas armas e drogas, enfim, munição, né, parta da munição. E também chamou a atenção nossa ali, né, que havia uma... os indivíduos haviam se articulado ali para impedir que a polícia chegasse rapidamente até o imóvel, criaram barreiras junto ao portão de entrada da casa, com câmeras no interior do imóvel, fato que possibilitou que antes de que a gente conseguisse, como a gente chama na nossa gíria, congelar o local, eles fizessem o arremesso desses objetos, só que de antemão a gente já tinha mandados para a casa dos arredores, então já havia policiais nesses locais que flagraram o momento em que esses objetos estavam sendo arremessados de dentro da casa, pelos infratores. É, as prisões, elas são motivadas pelos indícios e pelos documentos, pela prova que a polícia oficina faz, mas ela depende de um grande número de circunstâncias, né, então o judiciário aqui aprecia, não é seguro dizer vai ficar preso, ou por quanto tempo vai ficar preso, a necessidade da prisão e a manutenção da prisão, ela está muito mais no judiciário do que nos nossos pedidos. Nossas atribuições. É, nas nossas atribuições. A polícia está fazendo o trabalho dela, não só a parte dela. A gente está fazendo dentro do possível, né, dentro do que a gente alcança, mas certamente fatos como esse robustecem essas investigações e apontam que realmente há o envolvimento desses indivíduos nessa prática desses ilícitos. E assim, robustecem a existência desses homicídios vinculados ao tráfico de drogas na cidade de Itapes, isso é bastante importante e é o que mais interessa, né, a traficância existe e ela tem motivado essas execuções e um número muito grande. Música Música